Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A margem do encontro com o presidente da República de Timor-Leste, José Ramos Horta, o representante da Santa Sé, Marcos Priszi, disse que durante o encontro ambos avaliaram a visita de sua santidade o Papa Francisco, que consideraram um sucesso para Timor-Leste. Marcos Priszi sublinou que a visita do Papa Francisco é como um acontecimento que faz parte da história do povo de Timor-Leste e também um espetáculo para o mundo inteiro. Este encontro para avaliar juntos a visita do amo Papa Santo Padre Francisco em Timor, que foi uma alegria, um sucesso, uma graça, uma bênção enorme, extraordinária para todos os timorenses. Que deu uma prova de maturidade, pacífico, entusiasta, de fé, que é uma luz para o mundo inteiro e para a Ásia. Então, estamos muito felizes. Pequenas coisas que não foram perfeitas, isto para confirmar que estamos na Terra, não estamos no paraíso. Então, a Terra é assim, quando tem humanidade, tem pequenas coisas que não são perfeitas, mas que não têm importância depois de um sucesso tão grande, de uma alegria tão grande. A visita do Papa Francisco ao Timor-Leste, de 9 a 11 de setembro de 2024, foi, no entender do chefe de Estado, um marco histórico e muito aguardado, adiada anteriormente por conta da pandemia de Covid-19. Recebido com grande entusiasmo, a visita foi a primeira de Francisco ao país e a segunda visita para o Papa desde a independência, após a passagem de João Paulo II, em 1989. Joanico Vicente e o holandino Peixeco, RTTL. Janana Guzmão reconhece que os problemas nos setores da educação e da saúde são questões cuja resolução implica muito tempo. Esta quinta-feira, após um encontro com chefes de Estado e chefes de governo, Janana Guzmão reconheceu que os setores da educação e da saúde têm problemas que demoram muito tempo a superar. Janana Guzmão sublinou o quê? Para ultrapassar os problemas dos dois setores, é necessário resolvê-los gradualmente. Portanto, quando se fala de saúde e educação, não são casos de dois, três anos. Isto é eterno. E temos, vamos dizer assim, um plano de curto prazo, temos que responder já a isso, médio prazo, longo prazo, porque não podemos fazer milagres. Recorde-se que a situação altamente precária de ambos os setores tem sido questionados pelo povo. Nos últimos anos e durante a nona governação constitucional, na área da saúde, a falta de medicamentos e de tratamento adequado nos hospitais tornou-se um problema considerado muito grave. E aqui, na área da educação, a falta de professores nas escolas tornou-se uma preocupação pública. Joanico Vicente e Holandino Peixeco, RTTL. Para não depender do petróleo do Mar de Timor, uma vez que a produção daquele produto está a reduzir-se, a Autoridade Nacional de Minerais começou a procurar outras alternativas para explorar recursos naturais, como o manganês, o ouro, a prata, entre outros elementos, tidos por muitos como tesouros escondidos. No setor de minerais, estas atividades de sondagens são muito importantes porque ofrecem oportunidades aos investidores para realizar estudos que determinam a atividade na exploração de recursos minerais. Este processo é fundamental, pois permite identificar tanto a quantidade quanto a qualidade dos recursos. Por isso, o Ministério do Petróleo e Minerais continuam a promover a sondagem de recursos naturais. Em Lauten, Balcau e Viqueque, sondagens estão em andamento. Há empresas interessadas em explorar este setor, abrangendo não apenas materiais metálicos, como ouro, prata, cobre e manganês, mas também outros tipos de materiais, como o calcário para a produção de cimento e mármore de manatuto. Adiador Rafael Deraúso, presidente da Autoridade Nacional dos Minerais. Emitimos este tipo de licença para empresas nacionais e internacionais para realizar pesquisas durante quatro anos. Após este período, elas apresentarão os resultados. Com base nesses resultados, será decidido se é viável avançar para a fase de exploração ou não. Na Raiwá, a Autoridade Nacional dos Minerais já realizou, o mês passado, uma cerimônia cultural para solicitar licença para sondagens. Em breve, a investigação será iniciada. Neste momento, duas empresas estão a preparar a parte logística e outros preparativos na Raiwá. Em Lauteim, em apenas seis meses, as empresas conseguiram identificar a presença de manganês. Esta informação foi uma pré-eliminação apresentada pela empresa Estrela Resources e ainda não estamos a considerar a sua viabilidade. Para determinar isso, precisamos seguir o processo adequado. No entanto, consideramos que é uma boa informação. Por esta razão, a empresa continua a sondar em Laga Bocal. De acordo com o Código Mineiro, se não forem encontrados resultados durante o período de sondagens, as empresas devem libertar a área e apresentar um documento ou um relatório apontado os resultados. Há casos em que as empresas realizaram sondagens, mas não conseguiram obter resultados conclusivos. O Conselho de Ministros deliberou aprovar o Programa Estratégico de Cooperação Portugal-Timor-Leste para o período de 2024 a 2028. Em reunião do Conselho de Ministros, deliberou-se aprovar o Programa Estratégico de Cooperação Portugal-Timor-Leste para o período de 2024 a 2028, apresentado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação em Exercício, Francisco Guterres, e pela Vice-Ministra para os Assuntos da ASEAN, Milena Maria da Costa Ranzel. O Programa visa contribuir para o desenvolvimento sustentável do Timor-Leste, focando-se em áreas prioritárias e intervindo em cinco principais, nomeadamente o desenvolvimento humano, o Estado de Direito e Boa Governação, a administração pública, finanças pública e economia, a juventude e emprego, e a sustentabilidade e infraestruturas. Em pormenor, o desenvolvimento humano centra-se na educação, na saúde e na inclusão social e cultural. O Estado de Direito e Boa Governação centra-se na justiça, na segurança e na defesa. A administração pública, finanças públicas e economia incentiva a modernização e a digitalização da administração pública e a descentralização. Seguido na juventude e trabalho, o foco é o fortalecimento institucional dos centros de formação profissional e a promoção da economia social e solidária. E os oceanos, a sustentabilidade e infraestruturas, vai regular-se na promoção da sustentabilidade ambiental, da proteção da biodiversidade e do desenvolvimento da economia azul. O programa inclui também eixos transversais, como a igualdade de gênero, o fortalecimento da sociedade civil e a capacitação em língua portuguesa, integrados em todas as áreas de intervenção, com um orçamento indicativo de 75 milhões de euros a ser implementado ao longo de cinco anos. A Organização Mundial de Saúde apoiou o Serviço de Saúde de Aileu com uma ambulância multifuncional. O diretor do Serviço de Saúde do município de Aileu, João de Deus, disse que a ambulância multifuncional foi doada pela Organização Mundial de Saúde ao Ministério da Saúde para ser colocada ao serviço do município de Aileu. Devido ao mau estado das estradas no Leque Doe, o Serviço Municipal decidiu afetar o veículo ao Centro de Saúde do Leque Doe para servir os cidadãos. O chefe do Centro de Saúde de Leque Doe, Narciso de Araújo, agradeceu o apoio e assegurou que, com a nova ambulância, poderá ser mais bem servida à comunidade. A viatura, fornecida por um parceiro e da marca Len Cruiser, dispõe de instalações sanitárias. A viatura foi abençoada pelo padre Mozinho Lopes. Tomé Fernandes, RTTL. Doze bebês e uma mãe grávida morreram em Aileu devido à demora em levá-los ao Centro de Saúde. O diretor do Serviço Municipal de Saúde de Aileu, João de Jesus, informou que entre janeiro e setembro deste ano, o Serviço Municipal não conseguiu salvar doze bebês e uma mãe grávida devido à demora em levá-los ao Centro de Saúde. Tentando apurar-se esta demora se deveu a responsabilidades por atrasos no transporte médico ou por responsabilidade das grávidas ou familiares, o chefe do Centro de Saúde do LEC 2, Narciso de Araújo, disse que os casos de mortalidade infantil ocorreram porque as famílias retardaram o contato aos profissionais de saúde. O chefe do Serviço de Saúde do município de Aileu pede às mães grávidas que se dirigem regularmente aos Centros de Saúde para consultas. Tomé Fernandes, RTTL. A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça solicitou às autoridades locais que não violem os direitos humanos das comunidades. A diretora da Delegação Territorial da Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, PDHJ, Francelina Tillman, sublinou que as entidades de sucos têm um papel crucial no atendimento às respectivas comunidades. Então, se um membro de autoridades locais não assumir a sua função de modo a servir à comunidade, este ato pode ser considerado como uma violação contra direitos humanos. Desta forma, Francelina Tillman, em nome da PDHJ, pediu às autoridades locais que garantam uma boa governação através de um bom atendimento para, em última instância, não se crie a possibilidade de demonstrarem quaisquer atos que violem os direitos humanos. Por sua vez, Manuela Caldas, chefe do suco de Mano Tassi, afirmou estar orgulhosa por ter recebido as informações sobre uma boa governação e a sua relação com o cumprimento dos direitos humanos no seio da comunidade. O município de Ainaro conta com 21 sucos de 4 postos administrativos, nomeadamente Maubeci, Atubilico, Atuúdo e Ainaro. Napoleão Xavier, RTTL e... E, então, nos levou a tatuar virta, né? A exposição à solo de pintura, intitulada Ita Nemei, pretende explicar os sonhos do ser humano, através da arte, possibilitando e até incrementando, no ver do autor, uma viagem fronteriça entre a fantasia e a realidade dos sonhos. Toto Edu, responsável pela Ita Nemei, realçou que as suas pinturas funcionam como uma janela que tenta levar os visitantes a ver as fantasias e as realidades dos timorenses. Referiu também que, via imagens, os nossos sonhos do futuro ainda são fantasias e não se tornam realidade. Em 2020, iniciei a minha primeira exposição, a solo, intitulada Ita Nemei. Então, esta é a segunda exposição, subordinada ao tema Ita Nemei, com o intuito de nos focarmos nos sonhos, pois todas as pessoas têm sonhos. Então, há sonhos, fantasias e realidades. Por isso, depende de nós, se os quisermos seguir ou não. Todas as imagens aqui refletem os sonhos para o futuro, como sonhos que ainda não se tornaram realidade ou são fantasias. Entre as várias pinturas, a Roman Doming, Terceiro Amor no idioma de Camões, retrata a dedicação da mulher timorense à arte da tecelagem. Pois, no verde todo, os textos ou os tais, se não forem tecidos com um bom coração, o produto final não será bonito. Além disso, há uma pintura chamada Roman Doming, Terceiro Sonho numa tradução literal em português, sobre a qual o jovem artístico explicou que se demonstra como os diversos sonhos se formam na mente de uma pessoa e sublinou que a pintura reflete a forma como se tecem vários elementos da vida real e irreal para criar experiências ricas, belas e muitas vezes complexas. Há também na exposição uma obra chamada Manter. Desta, o jovem realçou que é uma obra que sublina a importância de manter e preservar o patrimônio cultural do país para as gerações vindouras. Toto Edu defendeu que é importante continuar a promover o país através da arte. Com honestidade, tenciono promover a pintura e outras artes. Em geral, porque sou um pintor. Muitas vezes tenho colaborado com outras artistas, como músicos, poetas, atores, entre outros, de modo a promovermos o nosso talento e lutarmos para mostrar o país ao mundo através da nossa arte. Lutama Kastli Duba Arte, rodea tudo o mundo. Quem quiser passar a fronteira entre a realidade e dos sonhos, visite a exposição a solo Itania Merri. A exposição está aberta ao público e com entrada gratuita na Fundação Oriente em Dili, de segunda-feira a sábado. A exposição foi inaugurada 25 de setembro e terminará 26 de outubro deste ano. Nico Espírito Santo e Abraão da Costa, RTTL. A Universidade de Dili recebeu esta quinta-feira um orador que deu a conhecer um livro inédito onde se abordam os desafios e as conquistas dos processos de desenvolvimento de três pequenos estados insulares em desenvolvimento de língua portuguesa, designadamente Cabo Verde, São Tomé-Príncipe e Timor-Leste. Durante a apresentação, Francisco Leandro, professor associado da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau, afirmou que a sua universidade está bastante interessada em ampliar a cooperação com todos os países de língua portuguesa. Nós achámos que 50 anos depois das independências, eu sei que no caso de Timor-Leste não se pode contar desta maneira, mas 50 anos depois das independências de 1975, da Revolução dos Cravos de 1974 em Portugal, é importante escrever um livro, sobretudo com uma mensagem positiva, que é que muita coisa foi feita e é este o caminho que deve ser continuado. O livro está feito em inglês, porque há um enorme desconhecimento da comunidade académica sobre as coisas que acontecem nos países de língua portuguesa, a maior parte das coisas são escritas em português e há um vídeo de exemplo em português e o português não tem reconhecimento dos índices que são necessários para o reconhecimento académico. Porque fazemos questão de oferecer aos três países de língua portuguesa que estão no livro um exemplar, que foi publicado pelo Paulo Greenberg. A Universidade de Dili organizou uma palestra aberta à participação de estudantes, funcionários e docentes da instituição. Nela referiu-se que a cooperação da Undil com a Universidade de Macau tem laços de amizade muito fortes, pois Timor-Leste, entre outros territórios, foi integrante de Portugal após a situação política na Ásia. agora Macau faz parte do grupo contribuindo com a sua cultura, língua, gastronomia, entre outros. Timor-Leste promoverá a língua portuguesa na Ásia. Deste modo, a língua de Camões não será apenas a língua da CPLP, mas um idioma de diplomacia mundial. A Undil tem a honra de receber o professor Francisco Leandro, vindo por ideia do reitor da Undil, José Agostino Belo. A palestra vai ser útil para vocês, nós dois, e promover o português, não há dúvidas. E a política da Universidade continua a manter que o português vai ser previado. Para continuar a manter, com colegas, com família, com todas as nações, mas por lá, e CPLP sempre a coração de limão. Conforme o palestrante da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau, a sua universidade ocupa a centésima, nona, décima terceira posição no ranking mundial, sendo a melhor universidade de língua portuguesa. Joana Silva e Abraão da Costa, RTTL. O livro intitulado O Meu Mar, O Meu Timor, vai ser distribuído em escolas de território nacional, de acordo com a informação do primeiro-ministro, Xanana Guzmão. Após o encontro com o presidente da República, José Ramiz Horta, o primeiro-ministro, Xanana Guzmão, deu a conhecer que o livro intitulado O Meu Mar, O Meu Timor, vai ser produzido em grande escala para ser distribuído nas escolas de todo o território nacional. E vamos produzir mais para mandar para as escolas, que é para as crianças que começarem a sentir. Porque se é que não se entendem desde pequenas, pequenas ou pequenos, no fim, quando crescem como essas senhoritas e senhoritos, não têm uma mentalidade sobre qualquer assunto. Assim como... Depois da vinda do Papa, a luta se um bocado em dílio, limpo. Uma semana depois, isto por falta de mentalidade, de cidadania. De lembrar que Xanana Guzmão lançou recentemente o livro intitulado O Meu Mar, O Meu Timor, no qual aborda a relação única dos timorenses com o mar, destacando a beleza e importância do oceano para o desenvolvimento sustentável do Timor-Leste. O livro, escrito pela australiana Kim Kahn, e ilustrado pelo artista timorense, Gibrael Carosho, tem como objetivo ensinar as crianças timorenses a história e a preservação dos oceanos. A obra faz parte de uma companhia nacional promovendo a economia azul e foi lançada durante um evento no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos. Joanico Vicente e Holandino Pacheco, RTL. TELESPETADORES, prosseguimos agora com as notícias internacionais. Um autocarro escolar na Tailândia